Olá a todos, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo e no vídeo de hoje eu decidi trazer-vos um vídeo de Maquilifala. Eu, para ser sincera, não tinha pensado para o vídeo de hoje ser este, mas aconteceram os contratempos, eu fiquei doente, mas já vamos falar um bocadinho acerca disso. E portanto, eu acho que nunca fiz um vídeo destes aqui no canal e pensei, por que não fazer agora um? E já, sem mais demoras, vamos começar. Bem, eu hoje estou assim com o cabelo, não sei se vocês conseguem ver, mas ele está assim um bocado um de lado, porque eu ontem à noite fiz uma trança, tipo assim, pelo cabelo e adormeci com ela, adormi com ela e só hoje agora quando acordei é que a tirei. E por acaso até estou a gostar do efeito que ela fez assim no meu cabelo, até ficou engraçado. Eu, neste Maquilifala, vou partilhar convosco alguns produtos que eu tenho estado a adorar e vou mostrar-vos também algumas opções de coisas que eu utilizava, com produtos novos que eu vou também experimentar. Portanto, eu acho que vai ser assim um bocadinho engraçado para vocês também perceberem, eu que não sou uma pessoa que tem muito o hábito de se maquilhar, o que é que faz. Portanto, yeah. O primeiro produto que eu vos vou mostrar é este daqui da Bioderma e ele basicamente é um Shine Control Moisturizer. O que é que isto faz? Basicamente tem a função de primer e faz com que a vossa pele não fique oleosa durante o dia, o que é ótimo. E eu vou-vos ser sincera, isto funciona mesmo, porque eu pensei, nada melhor para testar um produto destes do que num tempo úmido. E então, eu decidi levá-lo para Punta Cana e lá o tempo é mesmo mega úmido. E portanto, eu utilizei-lo lá diversas vezes e a minha pele não ficou nada oleosa, por isso este produto resulta mesmo. Eu não sou das pessoas também que têm a pele mais oleosa e se calhar não sei até que ponto é que este produto é aconselhado para este tipo de pele. Mas, para aquelas pessoas que têm a pele assim mista e que ao longo do dia vão ficando com a pele um pouco mais oleosa, este produto é ótimo nesse sentido. E pronto, eu gosto sempre assim de deixar aplicado em todo o rosto e gosto sempre de deixar o produto assim atuar e espalhar assim com estes movimentos circulares. E é muito agradável a sensação que depois fica na pele, porque fica assim com a pele meio voludada e eu gosto de me acesse a sensação. Agora, relativamente a corretor ou base, eu sinceramente não utilizo base absolutamente nenhuma. Eu acho que nem sequer tenho uma base favorita, porque realmente é um produto que eu não uso. E portanto, um produto que eu gosto sempre de usar é este Toche Eclé da Y Saint Laurent e este aqui é na cor número 3, que é assim um tom mais escuro. Só que como ainda tenho a pele um pouco bronzeada da minha vinda de férias, é aquilo que eu tenho estado a usar. E portanto, aquilo que eu gosto de fazer, eu agora vou pegar aqui de um espelho, vou usar aqui deste bronzer. Aquilo que eu gosto de fazer é dar assim uns pumps, ok? E o produto começa logo a sair e portanto eu começo por colocar aqui. Gosto sempre de pôr assim abaixo das olheiras, à volta do nariz e pronto, assim nas zonas mais problemáticas. Vocês estão tão bem a ver, eu ontem fiquei com uma indisposição terrível, porque eu fui com o Bruno ao Sushi, na quarta-feira, no dia do feriado. E pelo que parece, não me caiu muito bem. Porque eu fiquei mesmo muito mal disposta e só me apreciou vomitar e depois não conseguia vomitar. E foi uma cena muito chata, confesso. E pronto, eu detesto estar doente, porque sinto que não consigo fazer nada. E pronto, é uma coisa que eu detesto. Acho que ninguém gosta, para ser sincera, mas pronto. Ok, e agora antes de continuar, o que eu vou dar a dizer? Gosto sempre de espalhar o corretório com uma Beauty Blender. E esta daqui, por acaso, até é da minha mãe, porque a minha está aguardada. Ela está um bocado suja, mas ela é mesmo assim, deste tom, ela é beige. E pronto, esta como é beige, sempre é melhor, porque não se vê logo a sujidade. Obviamente, tem de estar sempre a lavar, não é? Mas pronto, não fica assim tão feia. E pronto, o que eu gosto é dar assim, com leves batidas no rosto. E começar assim a esbater. Mas pronto, relativamente à minha barriga, eu hoje já me sinto muito melhor. Eu já comecei a faculdade, aliás, já tenho a minha primeira frequência, ou teste, ou como vocês quiserem chamar, já dia 20. Portanto, tenho já de pré-gravar alguns vídeos. E eu estou muito entusiasmada, porque eu já tenho planeados alguns vídeos de outono, que eu acho que, sinceramente, vocês vão gostar imenso, porque acho que vou ter uma colaboração. Então, a partir de assim, vou ter uma colaboração aqui no canal, com uma pessoa que com certeza vocês conhecem, mas isso depois vocês lá virão ver. E pronto, tenho estado assim a tentar organizar para que os vídeos fiquem logo todos assim ordenados. E eu, ultimamente, tenho estado a ser, a tentar ser mais consistente no canal. No entanto, eu cheguei a uma conclusão que eu acho que acaba por ser muito importante, mas antes de mais, vou-vos só mostrar o pó, que eu gosto de utilizar, que é este daqui, que é o Stay Matte da Rima, London, e o meu é na cor 005 Silky Beige. E eu gosto sempre de aplicar com este pincel aqui da Make Up For Ever, que, por acaso, até é da minha mãe, mas, no entretanto, a minha mãe deixou de gostar do pincel, e, portanto, quem eu uso sempre sou eu. Mas aquilo que eu estava a dizer é que eu, às vezes, sinto que, antes, eu acabava por publicar vídeos só para sempre ter no canal dois vídeos por semana. Ou seja, eu não publicava os vídeos porque achava que, ok, está uma coisa impecável. E eu cheguei a uma conclusão que, e com certeza vocês já devem ter reparado, que, por exemplo, há certas semanas onde eu não publiquei os vídeos ou assim, e não foi porque eu não quis, mas foi simplesmente porque, ou quando eu gravei, achei que o vídeo não tinha ficado com a qualidade suficiente que eu queria, ou porque, se calhar, eu estou numa fase em que considero que o canal já está com uma qualidade relativamente boa, e que, às vezes, mais vale não publicar do que publicar um vídeo sem jeito, percebem? E eu acho que isso para vocês também é notório, quando nós acabamos por publicar alguma coisa que está feita assim, bocado às três pancadas, ou em cima da data de publicar, acho que vocês reparam, e também acaba por o feedback não ser muito positivo, a edição também não dá para trabalhar muito, porque se for assim um vídeo, nada por aí além também não é nada especial, e, portanto, eu acho que, eu a partir de agora, acho que vou ser um bocado assim, e acho que acaba por ser o melhor, que é, acaba por publicar só quando eu vejo que realmente o vídeo está a cinco estrelas, e eu, obviamente, que vou querer continuar com os dois vídeos por semana no canal, e eu acho que vou conseguir bastante bem, apesar da minha vida este ano, que eu acho que vai ser um bocado caótica, eu acho que vou conseguir, mas, lá está, eu cheguei a esta conclusão, e acho que, sem dúvida nenhuma, é a melhor coisa que é, não publicar só porque sim, percebem? não fazer uma coisa, assim, um bocado às três pancadas, mas sim publicar uma coisa que eu realmente olho e vejo, sim, estou orgulhosa deste vídeo, percebem que é por daqui a uns meses, não me acontecer a mesma coisa que às vezes eu vejo no meu canal e penso, como é que eu fui publicar isto no YouTube? Mas pronto. Bem, agora, relativamente à maquilhagem dos olhos, eu tenho aqui duas paletas, uma é a Naked 2, e outra é a Chocolate Bar de Too Faced, esta, por acaso, até fui eu que ofereci à minha mãe, e eu vou ser sincera, eu, a nível de maquilhagem de olhos, eu não sou uma pró, aliás, eu não sou uma pró a maquilhar, ponto. E, portanto, aquilo que eu vou fazer vai ser uma coisa mesmo muito simples, que, acaso, isto fique uma autêntica porcaria, não faz mal. Portanto, já, eu não sei se vocês já conhecem, com certeza que vocês já devem conhecer a Chocolate Bar de Too Faced. Mas, basicamente, esta é a paleta, e é muito gira, para além de ter, assim, tons neutros, mas depois tem, assim, tipo, tons como este rosa e este roxo, que acabam sempre por dar, assim, um pop de cor à paleta, e a minha mãe, quando a recebeu, ficou super contente. Eu, por acaso, também já sabia que ela queria receber, não é? Mas, eu decidi oferecer, porque acho que é uma paleta super neutra, e que ela ia dar muito uso, mas, e há... Sinceramente, não sei que cor é que eu ia de usar para o asso de sombra. Deixa-me ver. A Naked 2 é esta. Esta paleta, todas, vocês já devem conhecer. Que é assim. Ok? Eu gosto imenso dela também. Esta, não me lembro se foi o que oferecia à minha mãe ou não. Acho que não. Acho que esta foi a que ela comprou. Vou usar aqui da paleta da Too Faced, e vou usar este tom. Eu vou usar este tom aqui da paleta da Too Faced para colocar na palpa para móvel, e estou a usar um destes pincéis, assim, super básicos, para aplicar. E quando eu, há bocado, estava a dizer que o meu ano, este meu ano, segundo ano da faculdade, vai ser um bocado caótico, eu não estava a brincar, porque... Eu, este ano, sou obrigada a estagiar. Tipo, a minha licenciatura tem estágios integrados, e, portanto, eu, este ano, sou mesmo obrigada a estagiar três meses. E, à partida, eu já tenho o estágio confirmado, eu só tenho de enviar uma carta de apresentação e, à partida, está tudo ok. E a empresa que eu quero ir é tão fixe que vocês não têm noção. Eu não quero falar muito acerca disso, porque eu sinto que, quanto mais nós falamos do assunto antes dele acontecer e dizemos que já temos garantido e não sei o quê, as coisas tendem a não resultar. Portanto, eu vou ficar calada, no entretanto, só quando já estiver tudo confirmado é que eu vos digo qual é que é a empresa, mas, pronto, se correr muito bem, eu acho que vai ser muito benéfico para mim e como poderá, eventualmente, até abrir... Abrir... Ai! Abrir portas aqui para o YouTube. Porque eu, quando escolhi o meu estágio, eu fiz questão de ir para uma coisa que eu realmente gostava e obviamente que também fosse benéfica para mim e para o futuro, não é? Mas, yeah, basicamente é isso. Não sei se isso que eu estou a fazer vocês sequer estão a ver, mas eu acho que não está a ficar assim muito mal. Só que, pronto, eu estou a exagerar um bocado. É sério, eu estou ansiosa para editar este vídeo e que vocês não estão a perceber que é para ver como é que ficou a minha maquilhagem. Mas, pronto. Bem, agora, o tom que eu vou usar acho que vai ser este. Não sei se vocês estão a ver, mas, pronto, acho que vai ser este castanque escuro. Eu só estou a utilizar tons mate porque eu vou ser sincera, eu não gosto assim muito de brilho, a não ser aqui tipo na palpa para móvel. Mas, se me apetecer, depois ponho, senão vou deixar assim os olhos mate. Entretanto, tenho estado a ter algumas reuniões para ver como é que vão ser as coisas do próximo ano porque eu estou muito entusiasmada e espero que para o ano eu consiga trazer conteúdos fixos para vocês. E basicamente é isso. Eu estou a tentar esfumar esta sombra e isto não está a ocorrer muito bem. Porque o meu jeito para isto é quase nulo. Não sei se está a ficar alguma coisa esperta. Aqui nem está a moto todo, mas pronto. Bem, dizem que o segredo é esfumar, portanto, eu vou ficar aqui a esfumar em um instante. Acho que está mais ou menos, de qualquer das formas, também não vou mexer muito mais porque mais vale assim do que ficar uma autêntica porcaria. Com este pincel da Kiko, que ele é assim, ok, neste lado tem tipo dois pincéis e depois deste tem assim uma ponta muito fina, eu vou utilizar esta ponta mais fina e vou pegar aqui no preto desta paleta, portanto, neste tom daqui e vou fazer tipo como se fosse um eyeliner, mas é que depois eu vou esfumar, percebem que é para não ficar assim muito harsh, como se diz em inglês. Mas pronto, vamos ver como é que isto vai ficar, não é? Se vocês tivessem noção das quantas vezes eu faço isto, eu acho que tipo num mês, não, minto. Eu acho que se vocês contassem, as vezes que eu faço este tipo de maquilhagens em mim própria, tipo, vocês em três meses descontavam pelos dedos de uma mão e mesmo assim ainda sobrava. Ok, já está. E agora vou pegar neste pincel que eu apliquei a sombra, vou tirar só aqui um bocadinho o excesso e vou só mesmo tipo esfumar um bocadinho então, a ver assim. Pronto! Bonito! Agora, vou passar para acabar assim com as sombras, vou, antes das sombras vou colocar isto que basicamente é um produto que eu acho que já falei tudo aqui no canal que é o Eyebrow Styling Gel e ele basicamente funciona como um gel que preenche as pestanas e isso segura ao mesmo tempo e eu adoro completamente porque eu neste momento preciso mesmo de ir arranjar as minhas sobrancelhas e como ainda não tive a oportunidade este é um produto que eu tenho gostado imenso porque pronto, acabo por esconder um bocado aquele, este desastre que para aqui anda. Pronto, eu gosto sempre de aplicar assim às vezes ponho um bocado mais do que é suposto mas ninguém precisa de saber não é? Mas pronto, no entretanto vou gravar um outro copiou o look e vou já dizer de quem é porque eu disse no Snapchat eu não sei se vocês me seguem por lá mas eu desta vez estou a pedir a vossa ajuda no que toca à escolha dos conjuntos que é para copiar porque eu estive a ver os meus vídeos do copiou o look e eu acabo sempre por ver uma pequena tendência e eu acabo sempre por escolher os mesmos tipos de conjuntos e assim e às vezes eu acho que tipo, serem vocês a mandar acaba por ser um bocado mais tipo, challenging no sentido em que quando são vocês a mandar acaba sempre por ser mais tipo, difícil porque eu tenho de me seguir por aquilo que vocês me estão a mandar percebem e eu acho que acaba sempre por ser mais giro por isso caso vocês gostem da pessoa que eu vou escolher e gostem do estilo dela podem sempre mandar os conjuntos para o Facebook ou pelo Instagram é muito mais fácil até porque não desaparece como no Snapchat e depois eu tenho que estar a tirar screenshot pronto as sobrancelhas estão uma bela porcaria mas eu neste momento não consigo fazer melhor porque elas estão um desastre a nível de forma e eu nem própria estou conseguindo perceber como é que isto está mas pronto como eu estava a dizer para acabar com as sobrancelhas não, com as sombras vou só aplicar uma sombra mais iluminadora e vou utilizar o mesmo pincel da Kiko e com a paleta da Chocolate Bar vou pôr este tom que é assim mais clarinho e com este lado que é assim mais claro do pincel vou aplicar aqui no arco da sobrancelha que é para fazer a visão que as minhas sobrancelhas estão minimamente arranjadas e depois vou aplicar aqui no canto interno dos olhos bem estamos quase a terminar e eu sinceramente não sei se alguém continua a ter o vídeo até aqui porque convenhamos que eu para fazer maquilhas e falas não sou a melhor pessoa mas eu tenho estado a adorar dois tipos de tem que estar a adorar dois tipos de máscaras de pestanas e uma que eu tenho usado quase sempre e que deixa as pestanas maravilhosas é este aqui da Catrice que é o Glamour Doll e é super barato e é ótimo vocês conseguem ter umas pestanas lindas e basicamente se vocês têm me acompanhado pelo Snapchat e têm gostado de ver como é que estão as minhas pestanas são sempre por causa deste rímel mas eu hoje decidi experimentar um diferente que é da Maybelline e eu recebi ontem cá em casa que basicamente é o Great Lash e este aqui é o Very Black e eu já tinha ouvido falar acerca deste rímel há muito tempo e eu sempre tive curiosidade em experimentá-lo porque ele tem uma escova tipo super normal e portanto tinha tudo para dar certo e eu já conhecia imensas raparigas da América que utilizavam que eu vejo os vídeos e sempre fiquei muito curiosa só que pronto e portanto achei porque não experimentar hoje este já que o recebi cá em casa ontem e portanto vou experimentar agora uma coisa que eu só vos queria falar era acerca do diário da mudança do quarto porque felizmente eu já tenho o quarto quase todo pronto só me falta mesmo a cabeceira e e pronto mais alguns retoques que eu preciso mesmo de fazer a nível de pronto colocar molduras e coisas que eu já tinha comprado antes de ter começado a montar o quarto e a nível de construção da cama e pronto vários pormenores que eu acho que só faz sentido eu partilhar quando já tiver o quarto pronto uma coisa que eu recebo isto está a ficar um bocado confuso mas pronto uma coisa que eu recebo imenso são perguntas de imediatamente quando eu publico um diário da mudança do quarto é quando é que publicas o próximo e eu vou-vos ser sincera às vezes eu demoro a publicar esses tipos de vídeos mais do que aquilo que eu queria porque eu não tenho a total disponibilidade para gravar esse tipo de vídeos tal como eu queria porque eu dependo sempre aliás eu gosto de sempre ter a opinião da minha mamãe e acabo pronto depender um bocado nela nesse sentido e também a nível de tempo que neste momento está um bocado escasso porque eu estou a estudar a fazer o youtube a nível de gravar vídeos planhar os vídeos responder a e-mails e às vezes torna-se um bocado complicado conseguir conciliar tudo não esquecendo que eu tenho namorado tenho família e portanto é importante manter tentar manter o equilíbrio nesse sentido e eu acabo por não conseguir fazer tudo aquilo que eu quero porque realmente se o tempo se um dia tivesse mais do que 24 horas era perfeito posto isto acontece que eu também não vou estar a publicar um diário da mudança do quarto só porque sim repetindo a conversa que eu tive logo do início do vídeo com vocês porque lá está acho que não faz sentido acho que fica um vídeo só porque sim não tem conteúdo e eu acho que esses vídeos de diários de mudança acabam por ser engraçados quando realmente se olha no início do vídeo e no fim e já se tem uma grande diferença percebem e que não fazia nenhum sentido eu gravar um vídeo só dizer uau mantei uma cómoda uau mantei uma secretária percebem eu se estivesse a assistir um vídeo desses pronto via mas o que é que isso me acrescentou quase nada e a nível de inspiração também é quase nula por isso aquilo que eu opto por fazer é gravar vários dias e depois sim publicar e fazer com que a edição fique gira e tudo mais e pronto acaba por ser um bocado isso e se calhar eu não publico tantos quanto eu queria ou faço coisas assim um bocado mais de forma regular como eu queria porque é mesmo falta de tempo percebem olhem digo-vos já que estou a adorar este rima o efeito relativamente àquele da Catrice é um pouco diferente este deixa as pestenas um pouco mais tipo grudadas umas às outras no entanto faz umas pestenas bem giras isto está tudo suscá em cima mas não se preocupem eu esqueci-me de partilhar convosco há pouco mas um produto de sobrancelhas que eu também gosto de usar mas esse eu só gosto de usar quando tenho as sobrancelhas arranjadas foi um que eu conheci quando foi o evento da Benefit que é este daqui que é o Precisely My Brow Pencil em que tem de um lado a escovinha para vocês conseguirem pentear as sobrancelhas e depois do outro eu não sei se dá para ver tem assim um tipo um lapizinho muito fininho o que acaba por ser muito bom no sentido em que vocês conseguem tipo copiar mesmo como se fosse um pelo à medida que estão utilizando este lápis portanto este de todos os produtos na altura que eu experimentei foi o meu favorito e quando eu fui para Ponta Cana eu comprei mas pronto depois deixei de usar porque as minhas pantalhas começaram a ficar muito feias e pronto eu não conseguia pintar da forma que eu gostava por isso bem peço desculpa desculpa se a imagem mudou um bocado mas é que eu fiquei sem memória no meu cartão e portanto tive de ir mudar aquilo que eu gosto sempre de colocar no final da maquilhagem é o bronzer e o blush mas depende um bocado daquilo que eu tiver a usar eu agora fiquei com um pequeno trauma porque houve um vídeo do Natal que eu estava a achar que estava com um bocado a desbranquiçada mais e o que é que eu fiz? decidi colocar um bocado de bronzer e blush e na altura eu coloquei depois na edição e na correção de cores sem querer aumentei um bocado demasiado a saturação do vídeo o que é que aconteceu? Acontece que eu fiquei parecido que tinha levado duas chineladas na cara mas tipo eu percebi só que eu achei que o vídeo estava com qualidade na mesma e decidi publicá-lo bem e vocês estão tão bem a ver a quantidade de comentários que eu recebi a dizer tens bronzer e blush a mais estás com o ar de palhaça e isto e aquilo e outro e tipo eu fiquei tão traumatizada que agora eu tenho sempre imenso cuidado e um truque que eu vos vou dar para vocês caso aconteça ou mesmo que a mim caso aconteça que vocês por acaso fiquem com bronzer ou blush a mais é pegarem no vosso pó e no vosso picião de pó e darem tipo assim só os toquezinhos e passarem por cima do vosso bronzer ou blush eu não sei se isto é bom para se fazer tipo esta é a dica que eu encontrei mais fácil para conseguir contornar esta situação e para finalizar este maquilho e fala que eu acho que falei mais do que propriamente maquilhei eu vou partilhar convosco aquilo que eu costumo utilizar nos lábios que são dois produtos da NYX e um deles é o Soft Matte Lip Cream que eu acho que até já vos falei dele num vídeo e ele é assim neste tom e eu gosto imenso dele no entanto eu acho que neste momento estou com um tom de pele que não me favorece no sentido que eu aplico e parece que está muito esbranquiçado e eu no outro dia utilizei este daqui que também é da NYX que é o NYX Lingerie que ele é assim um tom mais rosa velho é tipo olha parece que é quase o tom das minhas unhas mas eu gostei imenso dele e coloquei um bocadinho por cima e acho que o resultado ficou super giro e portanto eu vou repetir aqui não sei se vai ficar igual mas espero que sim e já existe uma loja NYX em Portugal e caso vocês queiram ir existe o manual Madaforo e pronto é uma loja super giro é gigantesca e eu adorei porque a NYX era uma marca que eu conheci há imenso tempo porque as youtubers americanas sempre falaram muito dela e pronto eu sempre segui muitos youtubers da América e basicamente estou a ver tipo eu aplico e parece que estou assim tipo com um bocado ar de morta pronto e por isso é que eu na altura olhei assim para mim e pensei ia não estou a curtir nada este batom e depois peguei olhei tipo para a nossa coleçãozinha e peguei este que tem estes aplicadores gigantescos eu não sei se vocês estão conseguindo ver mas tipo é gigante este aplicador e eu gosto imenso destes batons estes e os lip suede também têm este aplicador eu adoro e pronto pessoal basicamente foi isto eu não sei o que é que vocês acharam não sei se gostaram de ver esta maquilhagem já que eu sou uma pessoa que raramente se maquilha mas achei que seria interessante eu tentar vos mostrar aquilo que eu normalmente costumo fazer quando pronto quero fazer assim um pequeno spice it up no meu dia a dia e tentar maquilhar um bocadinho mas pronto este foi o meu take no maquilha e fala eu tentei falar-vos assim algumas coisas que vos queria dizer e acho que consegui fazer aquilo que eu queria espero que tenham gostado do vídeo digam se vocês gostam que eu faço assim este tipo de vídeos de maquilha e fala para vos pôr um bocadinho tipo mais dentro de assuntos que possam estar a acontecer no momento e assim e e é basicamente é isto caso estejam a ver este vídeo sejam subscritos ao canal podem fazê-lo aqui abaixo no botão encarnado que diz subscrever e é isto um grande beijinho a todos e até ao próximo vídeo adeus